Fala galera, beleza? Então a gente criou um programa de membros, tá? Com três modalidades. O membro Sol do Inter, que é R$4,99 por mês, e a gente vai fazer lives exclusivas. O Sol do Inter VIP já terá sorteios mensais de brindes, tá? E também as lives exclusivas. Já o Sol do Inter Top, a cada três meses a gente vai sortear uma camisa, a gente vai ter lives exclusivas, e também concorre aos sorteios dos grupos. O Sol do Inter VIP é R$7,99 mensal, e o Sol do Inter Top R$39,99 mensais. Cara, é uma forma de você ajudar o canal, a gente também vai ter grupos de WhatsApp pra vocês, exclusivos pra vocês membros, então quem puder ajudar, vai estar ajudando o canal a se manter, e tendo os benefícios de ser um membro do canal Sol do Inter, valeu? Abraço!